Simpatia para você acabar com medo de dirigir. Às vezes a pessoa tira carteira, mas tem muito medo de dirigir. De fato, dirigir é preciso ter cautela redobrada. Então, você vai fazer a simpatia. Antes de entrar no carro, vai abrir a porta do carro, vai parar alguns minutinhos e vai dizer Deus, entre neste carro primeiro do que eu. Tome esta direção. Meus amparadores, entre neste carro e me proteja. É fundamental você dizer isto. E outra coisa, você vai comprar um vinho, não pode ser barato, só que tem que ser tinto doce. E vai jogar nas quatro rodas do seu carro, pode ser a qualquer horário, quando estiver parado na garagem ou em outra localidade. E vai pedir ao cigano Floresberto, ou negociador, para consagrar este carro, para que você possa dirigir com tranquilidade, respeitando o motorista que vem à frente, atrás e dos lados. Tá bem? Ó, e antes de dormir, você vai repetir 20 vezes, todos os dias. Eu dirijo muito bem sob a proteção de Deus e dos meus amados amparadores espirituais. Muito obrigada. Faça esta simpatia, você vai acabar com este medo, você vai adquirir autoconfiança. Mas, evidentemente, você sabe sobre as leis do trânsito. Não vai dirigir embriagado, não vai dirigir, né, quando você não está em condições psicológicas, etc. e tal. Direção não combina, não combina com bebida. Tá bem? Não combina. Põe isso na sua cabeça. Bom, eu desejo que, de agora por diante, você possa dirigir com mais tranquilidade. Tá bem? Autoconfiança, vigilância e responsabilidade. Gratidão por você curtir, compartilhar e se inscrever. Muito achei!